Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Zero surf, está aí meu querido? Uma extensão de navegador que dá acesso total a conferir se você teve uma trade concluída corretamente com fulano de tal. Mano, via extensão funciona legal, isso eu não tinha pensado. Não precisa ser uma extensão que faça, dê acesso à extensão a fazer trade. Mas uma extensão mais de visualização, a extensão não faz nada. E aí consegue concluir se você aceitou ou não. Extensão é uma good, talvez seja o futuro. Ah, Salmo, eu não confio nessa porra, então você fica na good e não usa. Vamos lá, cupom CALVO, 30% de bônus. Sem dólar vai virar 130, vamos tentar fazer aquele profite nervoso. Vamos lá, o bagulho é o seguinte, sem dólar virou 130, vamos tentar ganhar uma skin de duzentão. Pode ser uma... A Calori, uma Boilori. 1,73 e Fé. Se der ruim é choro. Qual o segredo pra aprofitar? Não tem segredo, é sorte. O segredo é sorte. Ai, beitas. Saulo, tem um cara se passando pelo reúne aqui no WhatsApp. Ué, como assim se passando pelo reúne? Às vezes é o reúne, é você reúne? Ai. Pode bloquear. Aí, o reúne já falou, pode bloquear, não é ele. Então, toma! 100 dólares, acabou de virar 200, será que vai vir a faca? Será que vai? Momento de tensão, rufem os tambores. Ah, você não pode fazer troca. Aí como é que eu vou saber se o Ifidral tá funcionando? Não vai dar pra gente conferir aqui, não. Aí tá a faca aí no inventário aí. Depois você desbloqueia a conta e pega. Vamos pra mais um sorteio, que eu quero testar o Ifidral. Seelen! Tá aí? Tá aí, já respondeu. E vamos ver se o Ifidral tá grandão mesmo. Lembrando aí que peço a compreensão de todos nesse momento turbulento que tá passando no mercado das skins. Se esse gonete tá fazendo o possível pra voltar a atender com perfeição os Ifidrals. Infelizmente, vai ter um período de adaptação. Porém, o Ifidral está funcionando. Com alguns problemas, é claro, porque não tem como ser 100% perfeito ainda. Primeiramente, pra gente ver se o Ifidral tá funcionando ou não, eu vou buscar uma skin de 20 doll. Só de sacanagem. Uma M4 Player 2. E aqui a gente vai naquele formato do pá. Ih, pagou. Toma! Será que vai vir? Será que vai dar certo? Será que se esse gonete tá funcionando o Ifidral? Aí, tá dando esse bugzinho aqui, às vezes. Só você ficar salvando aqui, solicitando tempo todo. Dá F5. Agora, uma coisa que eu tenho que ver é se ele consegue fazer troca. Espero que sim. Vamos lá. Às vezes, você fica dando F5, você parece que o Trade Link tá incorreto. Mas você sabe que tá certo? Você fica dando F5 aí que resolve. Compra bem sucedida. Ah, Saulo! Como que esse gonete tá funcionando o Ifidral? Irmão, não me pergunte. Isso aí é bruxaria do gringo. E pelo que eu entendi, o negócio tá rápido. Eu tô achando que o gringo botou uns 500 chinês pra trabalhar com verificação manual dessa porra. Agora, eu vou buscar uma skin de 60 doll pro inscrito. O que eu quero é sacar aqui com 1.74. Mas como eles verificam se tem os 10 dias do limbo? Irmão. Aí você tem uma boa pergunta que eu não vou saber te responder. Mas a conta que enviou consegue ver se a trade foi aceita. Então, talvez seja algo assim. Talvez seja alguma parada assim de verificação por parte do cara que enviou. E toma mais uma cá, então. Já pegamos 70 doll pro inscrito. Um depósito de 100. E ainda estamos com 112. Então, toma. E você cese esse gonete. E você cupou um calvo. O Ifidral tá funcionando perfeito. Inclusive, deu aqui como recebido. Ah, Saulo! Como o gringo tá fazendo isso? Eu não faço a mínima ideia. Só sei que o bagulho foi muito rápido. A única coisa que eu falo pra vocês nesse momento é não ficar recusando skin. Quem lembra que antes a gente ficava... Ah, essa eu gostei. Essa eu não gostei. Essa eu gostei. Essa eu não gostei. E ficava recusando. Agora, nesse momento, o ideal é que você aceite o que vier. Pra não bugar. Uma USP que o confirmede. 2%. Eu tô com 4 skins bugadas no CS GONET por causa disso. É, então. Não recusa. Porque depois do processo de verificação, pra entender que você não recebeu a skin, vai demorar os 10 dias. Vai ser um caos. Então, chegou a seita. Mas que vai ser um processo que, pelo menos por enquanto, demorado vai ser... Saulo, na boa. Eu acho que tem como contornar isso, mas não deve ser tão simples. O Gaben não ia perder tempo colocando uma parada que vai cair em uma semana. Irmão, o Gaben... É que, irmão, você não tá entendendo. Enquanto o Gaben tem 10 funcionários fazendo atualização no bagulho, existem 500 milhões de russos burlando pra fazer o bagulho voltar a funcionar. O que você acha, mano? O bagulho... O Gaben solta um bagulho, passa 3 horas, o CS GONET tá com o Ifidral de volta. O CS GONET só cai que o Gaben virar e falar, não tem mais como fazer troca de skin. Então, toma mais uma USPzinha! Irmão, já pegamos então aqui 100, 120 dólares e ainda temos 80. Vou tentar essa Desert Print Stream aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Então, toma mais uma, irmão! Porque aqui já foi 170 dólares. Depositamos 100, já ganhamos 170 dólares e ainda temos 72. De 200 dólares, a gente já tá saindo na gude pro inscrito. A gente já tá saindo na gude, porque a gente quer mais. Se não vier, a gente depositou 100 pra sair com 170, que tá legal. Mas se vier, a gente vai ter depositado 100 pra sair com 370. Ai, B... Isso porque há 10 minutos atrás a gente depositou na conta de outro e o inscrito ganhou uma boa e lore. Vamos querer pagar a gringola. Vê se a skin chegou, Saulinho. Chegou, a Desert chegou. Aí, tá funcionando. O Ifidral tá funcionando. O bagulho é ter paciência em alguns dos casos. Essa daqui foi a primeira que a gente pegou. 79 mais 221. Mas foi 170 dólares. Foi 170 dólares. A gente acabou de ganhar pro inscrito 860 reais com um depósito de 505. Estamos passando por momentos turbulentos. Você provavelmente já deve saber de tudo que tá acontecendo. O CS Guanet tá esquivando de todas as maneiras possíveis pra conseguir continuar funcionando normalmente. Assim como o Buff tá, assim como a Dash tá, assim como todos os sites estão. Existe um mundo onde a Valve não tá atacando diretamente os sites externos. E sim tentando fazer updates pra acabar de vez com scans via API. Existe esse mundo, sim. E esse é o mundo que a gente torce pra que a Valve esteja fazendo. Porque querendo ou não, o que movimenta o jogo é o mercado de skins. Se tem a rapaziada que abre caixa dentro da Valve, é na esperança de ganhar uma skin muito cara e poder vender futuramente por fora da Steam. Então se a Valve extermina esses sites externos, vai perder o interesse da grande parte dos players de abrir as caixas, de comprar as cápsulas dos eventos, de tudo quanto é coisa. Até as operações do CS vai dropar muito as vendas. Então acredito eu que a Valve pode sim tá tentando combater diretamente os scammers e não os sites externos de skins. Porque se a vontade da Valve for combater os sites externos de compra, venda, abertura de caixa e etc. A Valve tá dando um enorme tiro no pé que pode acabar de vez com todo o lucro que a Valve tem. E querendo ou não, a Valve pensa no dinheiro. Então se a Valve fatura bilhões de dólares por ano, é graças a esse mercado gigantesco que tem por trás da Steam. Não dentro da Steam. Mas é isso, meus linds, sgol.net, cupom calvo. O Ifidral tá funcionando normalmente, enquanto a maioria dos sites não tá funcionando, o gringo em poucas horas botou pra funcionar. Eu não sei que magia o gringo fez, mas tá aí. sgol.net, cupom calvo. É nóis. E aí E aí E aí E aí